Vamos conversar agora com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, e jogar essa pergunta, passar essa pergunta a ele, né? O que ele achou tanto dessa pesquisa Datafolha, a qual a gente acabou de se referir, sobre o pessimismo com a economia que aumentou, né, Reinaldo, quanto a que foi divulgada no domingo e fala sobre o cenário eleitoral basicamente congelado e incerto. Pois é, boa noite, Amanda. A segunda, eu diria que está tudo como o diabo gosta, né? E o diabo gosta de confusão, né? Se a gente for pegar toda a literatura sobre a demonologia que já se escreveu, a gente nota que o capeta, o papel dele é provocar desinteligência entre as pessoas, é romper os vínculos de comunicação de modo que umas não consigam mais falar com as outras. E a partir daí, então, ele consegue estabelecer o seu reinado. Nós estamos passando um pouco por isso. Não há absolutamente nada de surpreendente no que aí está. O que aí está é o resultado matemático de uma operação que foi feita. A operação consiste no seguinte. Coloque as instituições em descrédito, coloque a política em descrédito, coloque o homem público em descrédito, diga que ninguém presta, diga que a política brasileira se resume a um bando de canalhas que estão lhe roubando o tempo inteiro e nós temos o resultado que aí está. Vamos lá. A economia piorou? Piorou. A gente iniciou o ano podendo crescer perto de 4%. Essa era a perspectiva. E nós vamos crescer pouco acima de 1%. A pesquisa Focus hoje está dizendo que são aqueles economistas ouvintes pelo Banco Central já prevê 1,94, abaixo de 2%. 82% consideram o governo Temer ruim ou péssimo. É, segundo essas pessoas, o pior governo desde Sarney, superando o Sarney. Sarney teve 68% de ruim e péssimo. Sarney nos deixou a porta da hiperinflação. Collor teve 68% de ruim e péssimo. Collor levou o país ao desastre e sequestrou a poupança dos brasileiros. Dilma teve 71% de ruim e péssimo. Dilma nos deu a maior recessão da história e quebrou o país. Temer pega um país que tinha encolhido 3,6%, poderia ter crescido aquilo tudo, vai crescer pouco mais de 1%, mas vai crescer. Pegou a taxa Selic a 14,25%, ela está em 6,5%. Menor juro nominal da história, menor juro real da história. Pegou uma inflação de mais de 10% que está hoje em menos de 3%. Com previsão de crescer um pouco a errazão desse último estresse. Só isso? Não. Lei de Responsabilidades Estatais retomou os marcos do pré-sal, fez a reforma educacional, estabeleceu o teto de gastos. Nem esses 82% vão me impedir de dizer que em dois anos foi o governo que mais fez desde Sardem para cá. E, no entanto, 82% consideram que é o pior governo da história. Ora, a vida das pessoas está boa? Não, a vida das pessoas não está boa. Eu não estou dizendo que esteja. Eu não estou dizendo que esses números aqui estejam necessariamente na geladeira delas. O Brasil vai recuperar a renda que tinha em 2013 só em 2023. Isso se passar a crescer. Mas, a partir de maio do ano passado, quando se inventou a crise Joesley Batista, numa tramóia entre o Ministério Público, o Supremo, na pessoa de Edson Fachin, com a conivência da senhora Carmen Lúcia, o Brasil entrou em parafuso, como se diz. A impopularidade de Temer subiu para 67% e, uma vez aí, o céu é o limite. Ah, mas nós 45% acham que vai melhorar? É mesmo? 30% continuam a querer o Lula, presidente da República. O PT foi deposto há menos de três anos no mar de lama em que se encontrava. Outros 17 querem o Bolsonaro, que não sabem o que é tripé macroeconômico, que, quando convidado a falar sobre economia, recomenda que o gordinho não seja gay, não seja mariquinha. O que nós temos é uma perspectiva de choque entre populismos pela frente. E, se alguém quer saber o trabalho que o Ministério Público fez em companhia da direita chucra, eu resumo assim. A esquerda só não volta ao poder se errar muito. Vai ter de errar muito para não voltar. Lula tem potencial de transferência de voto de 47%. Vai manter a candidatura, não será candidato, a tendência é apoiar Ciro Gomes. A esquerda só não volta ao poder se não quiser. A Lava Jato será o mais longo, mais caro e mais traumático caminho entre a esquerda e a esquerda. Boa noite. Reinaldo, boa noite e até amanhã.